A implantação da pastagem é um processo de semeadura e de implantação, na verdade, da incorporação das sementes para ter um bom estabelecimento da pastagem para que se tenha uma boa cobertura do solo e produção animal. Diversos itens devem ser considerados na implantação da pastagem no sentido de obter uma boa formação da mesa. O primeiro deles é a escolha da forrageira. É importante que ela seja adaptada aos solos da propriedade e atenda aos sistemas de produção propostos. Nós temos pastagens para solos mais pobres, solos mais férteis e também para diferentes sistemas de criação animal. É muito importante trabalhar com diversos cultivares de forrageira na mesma propriedade. Essa formação de pastagem inicia pela escolha de uma boa semente, de boa qualidade, que ela tenha um bom valor cultural no sentido de que nós possamos atingir o número de plantas desejadas para o estabelecimento da pastagem. O terceiro ponto é um bom preparo de solo para que se tenha um leito adequado, que essa semente possa ser semeada adequadamente, com a incorporação adequada. Nós precisamos ter aração, gradagem, se for em semeadura convencional. Nós também poderemos ter a semeadura direta, ou seja, o que é chamado de plantio direto, que também funciona desde que se tenha os equipamentos adequados para fazer esse tipo de semeadura. Na época de semeadura, é importante observar que nós tenhamos boas chuvas, para que haja condição para essas sementes germinarem e se estabelecerem. Nós temos hoje também uma outra prática, que é a semeadura após a colheita de culturas, como soja, por exemplo, que já são semeaduras mais tardias. E, nesse caso, nós devemos dar uma atenção especial de fazer uma boa incorporação da semente, de preferência, e, eventualmente, utilizar uma taxa de semeadura um pouco mais elevada. A taxa de semeadura, nós hoje estamos sugerindo que seja em número de sementes puras viáveis por unidade de superfície ou por metro quadrado. Para braquiárias, nós recomendamos de 60 a 80 sementes por metro quadrado, já que, nessas forrageiras, normalmente, 40 a 60% das sementes viáveis se estabelecem. Para os cultivares de pânico, nós sugerimos de 200 a 300 sementes. São sementes menores. 15 a 25% das sementes puras viáveis semeadas se transformam em plantas estabelecidas. Os métodos de semeadura básicos são a semeadura a lanço ou a semeadura em linhas. A semeadura a lanço, normalmente, é feita com diversos equipamentos ou pode ser feita até manualmente. São jogados na superfície do solo e, posteriormente, incorporados com uma grade niveladora para que elas atinham, aproximadamente, as profundidades sugeridas. Ou nós poderemos utilizar semeadoras que fazem o plantio em linhas, nas quais se regula para a profundidade desejada para determinado cultivar. Quanto à profundidade, é importante, tanto para cultivares de pânico como de braquiárias, que estas sejam incorporadas no solo, que estejam em uma profundidade mais apropriada. Para cultivares de pânico, nós recomendamos semeaduras de 2 a 5 centímetros de profundidade. E para braquiárias, de 3 a 6. O importante é que elas sejam incorporadas nesta profundidade para ter um melhor contato com a umidade do solo, com o solo, e ter uma rápida emergência e um rápido estabelecimento. Para mais informações sobre a implantação de pastagem, acesse o aplicativo Pasto Certo pelo site ou baixe gratuitamente pelo Google Play ou pela Apple Store. Tchau. 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 Tchau.